E vai terminando a matéria, fica até difícil para a gente trabalhar. Mas diante de fatos como este levantado aqui hoje, não podemos nos furtar de marcar nossa presença em defesa do trabalhador. Não existe explicação para deixar de pagar o salário de um trabalhador em dias. A lei não permite, seja gestor, seja qualquer cidadão. Portanto, eu gostaria, nessa noite, de lamentar essa situação ao ponto que o PC está chegando. Tudo seria possível, menos atrasar o salário dos funcionários, dos trabalhadores. Gostaria, senhor presidente, de fazer um pedido de formação ao gestor. Se o recurso para esse povo ainda é um recurso federal e à parte, porque antes esse recurso não era incluído na folha de 54%. A gestão passada, quando foi devido a desenvolver aqui nessa casa, tinha acesso e aumentou o valor. Não sei se mudou o sistema de pagamento, o sistema de aquisição desse recurso. E se for, jogou só o sistema, se for o caso, que haja uma reparação e os recursos que vêm destinados a um determinado fator, não se pode dirigir para outro. Isso é contra a lei e suplica na gestão do prefeito. Quero aproveitar o receio também de hoje para desejar aqui boas-vindas ao novo delegado que chega a nossa cidade. Uma pessoa já conhecida de todos nós aqui. Na sua gestão, acredito que fez um grande trabalho. E que na próxima reunião, pediria ao presidente da casa para dirigir um convite, inicialmente, ao novo delegado para fazer presidente nessa casa, até fazendo juiz ao trabalho do novo colega Paulinho Machante, que foi o tempo todo pedindo para que essa luta fosse aceita pelo prefeito, pelo deputado, para que Pesqueira tivesse, de fato, o delegado. Você está de parabéns, Paulinho. Isso é muito bom quando a gente faz um prefeito e que é atendido. E esse prefeito aqui foi Vossa Excelência, eu te apresento a todos os momentos que você lutou por isso. E essa casa, em peso, lhe dando apoio. Porque isso é o nosso trabalho. Se a ideia é boa, todos compram essa ideia sem nenhuma dificuldade. Eu acredito que, com a chegada do novo delegado, nós vamos ter muitos casos aqui guardados debaixo do tapete e serão desvendados. Isso não é bom para quem gosta do erro, mas para quem vive uma vida sabia, uma vida de cidadão de bem, um delegado sério em nossa cidade é muito bom. E esse cidadão que está chegando, na gestão que ele fez aqui, ele fez um trabalho brilhante. Portanto, eu peço ao senhor presidente, repito, que faça o convite ao delegado para, na próxima reunião, se possível, ele se nos representa aqui para uma palestra com essa casa. Está até fazendo tanto tempo, dá até saudade com essa com a delegada aqui. Nós temos, no nosso município, grandes problemas para ser resolvidos, mas temos uma coisa muito séria. Nosso povo de pesqueira está correndo sério isso com o problema de abastecimento de água. Nós só temos hoje um pouco de água na barragem de pão de açúcar. E daqui a pouco, pelo que eu estou vendo, se não houver uma investida séria do seu prefeito buscando recursos lá fora para a escavação de poços artesianos, nós vamos ter que dividir a água dos humanos com os animais. Porque não é possível deixar os animais morrerem de si. Nós temos notícias de lugares na Serra do Ororobá onde nunca faltou água na história de pesqueira. E hoje não tem mais uma outra. Eu nasci do Vila de Simos, onde vivi até 2003. O Sintapéria era rico em água. Nós temos ali um companheiro lá de Cajueira que sabe disso. Na propriedade do Sr. Berro Paulino, onde eu tirava até quatro caminhões de água por dia na época de verão para levar para Clé-Ribeira, onde não tinha água para o Otávio. Hoje não se tira mais um litro. Não tem uma gota de água. Então eu fiquei sabendo disso ontem. E além de outros setores, como a engorda, e o Dr. Otávio, como eu chamava, lá na fazenda do Dr. Otávio, no sítio São Severino. Onde, na época de verão, ele fazia uma engorda. A média era mil boi. Confinados. Para tratar com água de um cacimbão que ele fez no centro do riacho São Severino. O povo que está colocando seu gado ali naquela região hoje está vindo a água de quase cinco quilômetros de distância. Então a situação é caótica. A situação é difícil. E não temos a quem reclamar, não. Porque não é questão de gestão, não é questão de viver, não é questão... O gestor de pesquisa não tem culpa, o governo do estado não tem culpa, mas tem uma coisa que a gente pode fazer. É tentar fazer o que eu fiz na nossa aldeia, na nossa pequena aldeia, a Mãe Maria. Conseguimos escavar seis postos artesianos. Nenhum pela prefeitura. Nenhum pela prefeitura. Porque eu não tenho direito a essas coisas. Mas consegui com minhas amizades seis postos artesianos. Graças a Deus conseguimos três com água, dois com água potável e um com água mais grossa, um pouquinho de sal, mas que dá 2.800 litros por hora. Então é isso que eu queria que o prefeito fizesse. Lá para a gente se mandar ainda ter o que fazer. Poderá até futuramente precisar dessas águas. Onde ele está dando água? É na fazenda de Fulano de Itália, é na aldeia de Itália. Então vai mandar as matas para lá. Porque na hora em que a gente acabar a água de pão de açúcar, é tarde demais para ir cavar poços, para ir arranjar água para os pessoal. Eu queria deixar esse registro, porque hoje só foi o que eu ouvi falar. Por onde eu andei foi o medo do povo com a crise de água e se aproxima. Já foi dito aqui pelo vereador presidente da casa, Silvio Furu, que até janeiro tem água lá em Pão de Açúcar. Mas se as outras cidades começarem a pedir água lá também, não vai deixar de fornecer. E aí vai diminuir esse tempo que nós temos que garantir. Seu presidente, olha só para o último. Obrigado. Obrigado. Obrigado.